Mano, olha os jogos que ele ganhou, velho. Um de Yumi e outro de Veiger, velho. Qual que a gente assiste, hein, mano? Eu queria ver um game feio, velho. O de Jarvan é interessante, porque ele tá de jungle, velho. Vamos ver como que o Gordox pensa pra jogar, velho. E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Então, você é fã do QZ? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Alura Challenge, Alura Case Certificado. Se quiser saber o que é cada um, você pode estar botando a setinha aqui em cima e ver direitinho. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front End, Data Science, Devops, UX, Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Então, rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Kenzie, com aquela mãozinha, fechadão com a Alura. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Galera, quem tá chegando aí agora, a gente vai literalmente assistir uma partida do Gordox lá nos meados do Prata Barra Gold da Coreia do Sul, mano. Tem um Fiddle Mid, os caras já começam invadindo, a Mumu não arrumou nada. Mano, os caras vão invadir de a Mumu Sup e o Gordox fica parado, mano. E o Gordox decide startar no Blue, véi. Deixa eu fixar a câmera nele. Hide on Busho. Ó, ele farmando normal, ó, galera. Clicando pra trás, deixando o Ezinho, tá ligado, véi? Smiteou o campo. Vamos ver ele combando. Combou, normal, véi. Ele sabe apertar os botões do boneco, né, véi? E por que que o Darius tá escapando o Golem, hein, mano? Será que faz parte da gameplay do cara, véi? Ele fez tipo Red, Galinha, Lobo e com isso ele fica nível 2 ainda, ó. Bem troll. A Oriana tá pedindo gank, tá ligado? E olha ele se movimentando. Ele vai nela, galera. Ele observou a situação. Vai gankar a line do Fiddlesticks, aí. Mas, coitado, ele não sabe o que tá em cima de uma Ward, véi. E ele vai checar um Aronguijo que nem nasceu ainda, mano. Beleza, o Fiddlesticks fez o base. Ele vai combar. O Darius ligou o Fantasma. Vai dar de cara com o Darius. Ele ainda tem Flash. Ele deve tá xingando o Fiddlesticks já. Nossa, saiu com o pelo de chanelé, leque! Morreu mesmo flashando. Aqui acabou, galera. Double kill pra Oriana. Fiddlesticks em 9 de farm. Comprou uma bota e uma pink ele. Ele deve tá na confiança total do jogo. Agora, vamos ver ele farmando, mano. Combo. O Darius pode querer ir top aqui. Vai punir o menor, coitado. Olha. Se esse Darius fosse um pouquinho elo mais alto, ele teria a noção de que a jungle do Gordox tava up e punia ele invadindo, hein, mano. E lá vai de novo ele passar por Ward. Faz isso não, Gordox. Ou pinca e eu volto a farmar, mano. Olha, os caras passam em cima do Aronguejo e foda-se, mano. Eles acham que ninguém tá vendo, ó. Parece que Morgana é counter dos Loelo mesmo, né, mano? Todos eles tomam os Mind, mano. Mano, e o Darius que podia gankar bote e tá indo no Aronguejo, família? Mano, olha isso. O Darius matava todo mundo aqui. Vai chamar. Derrota, derrota, derrota. O Loelo lá realmente é Loelo também, né, mano? Olha lá, ele pegou o Aronguejo e voltou, ó. O Atesto Gordox tá aí, ó, velho, ó. Toma. Nossa, o Malphite pegou nível 6 e ele tá de Ignite a qualquer momento. Ele pode dar uma pedra nesse Jace, velho. Ele tem 170 de mana. Acho que dá pra ele dar um R, Q, auto-ataque, Ignite e ele mata, mano. Vamos, Malphite. Anda pra frente, mano. Olha lá, foi. Só que ele apertou o E. Não usou o Ignite. Pegou pra quê, mano? Mano, pra quê que os caras pegam o bagulho, velho? Mano, tipo assim, é só usar instantâneo, mano. E ele ainda usou o E, mano. Se ele quer a skill que ele mais foca, é o Q, velho. Ele dava R, Q, o cara morria. Ele acha que o Fiddle ligou o Fantasma. É, esse Fiddle Sticks não vai ter uma vida fácil. Perdeu o tempo de recalho ainda. 21 de farm o Fiddle, velho. Pô, e o Gordox, tipo, não ganhou nenhuma lane, mano. Mano, ele só tá cogitando, velho. Ele só apareceu em algumas lanes e foi isso, né, mano. E o Ruxou bota de CDR pro Jarvan em uma espada longa, velho. Ele tá indo fazer o Blue nível 4, hein, mano. Geralmente aqui é pra você tá quase nível 6 já, tá ligado? Falam que prata da Coreia é diamante aqui, mas o Gordox tá provando que são todos iguais, independente da região. Perfeito, viu, velho. Perfeito, velho. O Lowelo realmente tá igual, velho. O que pega é no Raelo mesmo, né, mano. Mestre, Diamond. Olha o Amumu, mano. Ele tá nem aí pra nada, mano. Ai, vai morrer os dois de novo, velho. Opa! Calma, meio que o Malphite matou ali. Eu quero ver. Ó, o Malphite, mano. Aqui ele só devia estar esperando voltar os bagulho dele. Ele já tirou o Flash do Jace. Ele pode ultar a qualquer momento. Ultou e usou o Ignite instantâneo. Aí não vai errar igual da outra vez. É que faz tempo que eu não jogo no Prata Ouro, né? É porque Prata Ouro já era pra ter algo, né, mano? Tá ligado? Vai ser punido o Malphite, coitado? Meu Deus. Pô, não jogo de Darius não, mano. Mas esse cara jogou um pouquinho errado, não, mano? Ó, era puxão. O Quezinho. Depois ele ultava, mano. Tudo errado, né, galera? Bom, o Gordox vai pelo menos fazer um dragão, né, galera? Gankai não tá gankando. O dragãozinho ele startou pra nós. E o Amumuzinho tá pra se foda lá no bot, viu, véi? Queria entender porque que o Gordox puxou essa bota do CDR, hein, mano? Os itens que o Jarman faz tudo da CDR. Ele não precisa fazer esse item, tá ligado, véi? Pior que não, ironicamente, é isso, véi. Qual time vai ter menos troll, véi? Nossa, olha que bela jogada minha. Vai, 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 vai. Olha o combo, que bela o combo. Demacia. Parou, vem. Parou, vem. Acabou morrendo igual, mas eu acho que o Amumu cobra com a Z. Vamos ver. O Amumu pega. Ele pega, ele pega. Eu não vi se o Amumu vai errando uma bandana, mano. Ele vai errar agora. Acertou na Ori. Ai, I'm lucky. A Ori vai chegar na hora certa. Ai, o flash do EZ, coitado. Rapaz, só força. Eita, olha o Fidon. Entrou na fog, lutou. Ele mata. Ai, ela tem flash, véi. Será que o Gordox suspeita? Será que pode acontecer o roubo? Ele tá sem smite, mas ele tem um plano. Ele vai só givar, givou, mas ele tem um plano. Nossa, galera. E ele começou com o martelo de garra, mano. Será que ele não vai fazer o mítico, véi? Pô, eu falei garra, guerra, né? A conclusão que nós chegou do nível dos caras lá é que parece que é pior que o nosso, mano. Ó, e o Fidon lutou, mano. Luta também, Gordão? Luta também, mano? Por que que ele não luta, família? Por que que ele não luta? Lutou agora. Ai, meu Deus. Ah, não. Pô, mano, e aí? Aqui o Gordão, será que ele tá tirando? Realmente, o que será que foi, mano? Pô, ali, sei não, hein, mano. Ou o Gordão, tipo, ficou com muita, tipo, atrapalhado, olha lá, má vontade. Ou foi ator, ou foi troll. Sei não, hein, mano. O Gordão tá de sacanagem, mano. Pô, mano, o pior que eu acho é a carcaça dele mesmo, galera. Alguém precisa falar pra ele que é melhor comprar o punhal de letalidade do que martelo, mano. Acho que ele vai fazer eclipse aqui, tá ligado? Olha lá, perdeu a arongueja ainda. Caramba, velho. A hora que você vê o do Rumble, você infarta, mano. Ele não acerta uma ult. Vai ter que ver essa aí, né? Mais alguém passando calor aí, galera. Mais alguém derretendo, velho. Meu subaquinho aqui tá molhadinho, aí. Tava nadando agora mesmo. Voltei pra ver a live. Caralho, o cara tava nadando, mano. Que chique, velho. Tá, o Gordão consegue punir pelo menos um aqui. Ele tem flash, ó. Isso já ultou instantâneo. Tá, ele jogou do jeito que dava ali. Eu gostei desse Amumu, mano. Só não gostei dos itens dele. Ó. Ó. Caralho, que dano. Beleza. Aí, ó, Amumu. Mais um Abilunga, Amumu. O Eze mata, mano. Mas ele já errou um que é importante. Mas ele tem flash. Ó, ó, a Kaiça, mano. Ó, esse é o diferencial, galera. Os prata e ouro do Brasil não usaria o flash que essa Kaiça usou, velho. Não usaria, velho. Vocês acham que é Smurf? Ó, o Fight Low, o Jayce Low em 100 mana. Ah, aqui o Jayce só mamou, né? Ó, acertou o combo redondinho, mano. Muito bom, velho. Muito bom. O Gordão sabe combar com o bagulho, velho. Na Coreia não é uma conta por CPF? Verdade, hein, mano. Eu acho que lá não tem esse negócio de Smurf, hein, galera. Metei um Eclipse, ele sabe de água lá. Foi Eclipse mesmo, hein, velho. O Gordão, ele fica muito tempo na base, ó, mano. Às vezes alguém do chat também erra isso, viu, galera. Ele dá recau, ele fica uns 10 segundos na base, mano, até sair, velho. Não sei se você tava esperando o gold, o que que era, velho. Tem que tracionar o raciocínio mais rápido, mano. Quando você tá dando base, você já abre a loja e já vê o que que você quer comprar, mano. Já vai calculando o gold. Não é quanto você chegar na base que você calcula. É na hora do beta, tá ligado, velho? Legit. Somou no Nafiri Django, o quão ruim é isso? Ah, dá pra fazer, mano. Só que tem boneco melhor, velho. No meta de Jarvan e Nox, você vai ser prejudicado. Ah, tadinho do Gordão, mano. Olha o jeito que mataram ele. Tadinha, hein. O Gordão não trocou o trinquete pro vermelho. Ah, isso é até ok, né. Tem tanta coisa pra melhorar que esse é o de menos. Vou fixar a câmera nele aqui agora pra ver o que ele vai tá pensando, ó. Ele quer farmar o lobo. E aí? Nada de cara cauriana, não. Ó, ele bateram nas galinhas menores aqui, sendo que é só focar a grandona, mano. Olha isso. Ele deu zero dano causado na runa e zero dano bloqueado. Eu acho que ele nem trocou o item dele até agora, velho. Bota fé, velho. Ele não trocou até agora, velho. Ele deve estar 10 minutos com o item. Não pegou o shieldzinho nem nada, velho. Ó, o Fido ultou. Vai, Gordão. Coma junto com o Fido. Ai, zona. Ó, ultou lá atrás. Tancou nada. Pô, mano, tinha duas pessoas do time dele na base e eles engajaram, velho. Eles não olham isso, tá ligado? Acho que o Ez luta isso aí, hein, mano. O Malfight tem útil, ó. Meu Deus, velho. O cara enterrou o smite. Esse é a Mumuzinha, a vida louca. Olha lá, ele é doidão, tô ligado. Cadê o Malfight, mano? Já que quer punir luta, ó. Nossa, mano. Aqui foi, hein, galera. Alguém aceita uma banana, galera? Ó, ele foi, hein. Ai, devia ter lutado antes, mano. Aqui os caras deu FF? Será? Porque travou, ó. Acredito que foi FF, né, mano? Acho que foi FF. É isso. Tá, bora do game dele de Rumble agora, velho. Ô, a de Rumble, ele ganhou, tá? Ganhou, mano. Só que a partida tem 42 minutos, velho. Vamos nessa? Vamos nessa? O que é isso?